Sabe, eu tô te mandando essa mensagem porque eu queria agradecer Acho que depois de tanto tempo eu tô sentindo Pô, as memórias só ficam para trás Tudo que era bom não terá mais É só só que esse tempo passa Tentando um pouco sair da praça Vendo todos que eu gosto sumir Vendo todas as memórias ruir Vendo que fotos eu não tirei Vendo que estou longe de ser alguém Vejo tantas pessoas passando durante todo o ano Só pra perceber que no final ninguém mais irá se ver Os dias irão passar, memórias desabrochar Talvez até tentar escapar Fazendo com que elas sumam E você fique sozinho Mas daí depende de cada um Enxergar isso como algo ruim Começo do fim, tristeza e abandono Será outro lado, verá isso como algo muito bom Algo tangente é comemoração Uma felicidade e na tua mão Talvez até mesmo a melhor sensação No meu caso eu não sei escolher Ambas sensações são proeminentes Constantes na mente, pensamentos divergentes Que dói na alma, machucando a mente Infelizmente, o resultado se torna diferente Pensamento incongruente Consigo nem pensar direito se no final de nada mudar o presente Nem o passado, só o futuro Mas sigo em frente Vai que eu consigo mudar o mundo? Essa saudade no final não passa de vaidade Como se nada fosse de verdade Querendo retornar para um tempo melhor Hoje nada havia a se preocupar Ficava chegando o dia inteiro Mas eu não tinha contas para pagar Hoje em dia o mundo inteiro muda Saudade do tempo de criança Saudade de tudo que passou Saudades que me consomem Não quero mais eu amanhã Queria poder retornar para Quando minha maior preocupação Era se eu precisaria de ano Com uma nota boa ou não Tudo parece tão complicado Briga política por todo lado Seu pensamento sempre adulterado Sabe disso eu já tô cansado Todos acham que são donos da razão Mas não é ninguém tem noção Só tão falando o que acham Correto ou não Saudade do tempo de criança Saudades de tudo que passou Saudades que me consomem Não quero mais eu amanhã Queria poder retornar para Quando minha maior preocupação Era se eu precisaria de ano Com uma nota boa ou não Saudade do tempo de criança Saudades de tudo que passou Saudades que me consomem Não quero mais eu amanhã Queria poder retornar para Quando minha maior preocupação Era se eu precisaria de ano Com uma nota boa ou não Eu amo você Eu amo você E eu amo você Amém Eu amo você Eu amo você Eu amo você Obrigado.